Então olha só, mamias, vou te falar. Fala. Senhora Melancia... Ai, meu Deus, vai começar, gente. Senhora Melancia cria uma cara nova que daí veio aqui pra esses dois olhos e boca, que viu Maria. Ah, ela tipo fez uma cirurgia plástica. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra ver mais de vocês de Roblox, e essa é a gente aqui de Mamayam. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós voltamos aqui no jogo Maria. Maria? Maria, pessoal! Se você não sabe, a gente fez o capítulo 1 e agora a gente vai fazer o capítulo 2, que é a continuação, pessoal. Isso mesmo! Vamos ver se a gente vai encontrar a Maria, né, pessoal? A gente já viu ela, mas ela escapou, então bora lá! Estamos em um quarto. Por que estamos nesse quarto? Será que é o quarto da Maria? Eu acho, mamias, que da última vez a gente pegou o nosso carrinho, o nosso carrinho quebrado, pessoal, e provavelmente a gente tá num hotel. Ah! Né, no meio da estrada. Verdade! Não, a gente tá numa casa. É. Pode ser nossa casa? Gente, eu não entendi, porque da última vez a gente tava numa caverna, que daí a gente pegou o nosso carro, e daí agora a gente tá numa casa. Então, gente... Essa história não tá se conectando. Então, a única coisa que eu sei é que a gente tá procurando a Maria. Tá escutando o barulho? É do rádio, gente? É um ET falando. É, eu também não tô escutando. Vai, vai, vai. Eu tô... Nananana, eu vou te abduzir. Tem um quarto aqui que abre. Não dá pra abrir isso aqui. Olha, tem um monte de foto da Maria. Cadê? Aqui. Ah, então é a nossa casa, mãe. Ah, é a nossa casa. Investigando, né? Verdade. Então olha só, mamis, vou te falar. Fala. Senhora Melancia... Ai, meu Deus, vai começar, gente. Senhora Melancia, queria uma cara nova que daí veio aqui pra esses dois olhos e boca, que viu Maria. Ah, ela tipo fez uma cirurgia plástica. Isso aí. Ela não tava muito feliz e virou Maria. Aqui, ó, na Amazônia, entendeu? Na Amazônia, tá? Na Amazônia tinha uma família de cinco pessoas. Aham. E essa família tava sendo assombrada pela moça estranha. Ah, entendi. Ok. Essa família tinha um quarto meio suspeito, um porão de casa, que dava para uma rua no deserto. Mas será que ela era a família da Maria? E essa é a família da Maria. Ah, deve ser, gente. Olha, tem uma chave aqui, gente. Faz sentido. Né? Olha, tem uma chave aqui, você tá vendo? Acabei de falar isso, mas não dá pra pegar. Ah. Não, tem que tirar a lanterna. Pronto, peguei. Você pegou? Sim. Por que que eu não tô pegando? Você tirou a lanterna da mão? Oh. Clica. Eu tô clicando. Sério? Ah, tá, você tá tudo bem. Eu vou pegar ela e vamos. Então abre aqui, essa porta aqui? Essa porta não abre. Tá, então vem pra cá. Não é essa porta. Acho que é essa aqui, ó, mãe. Tá. Essa daí? Essa não é por onde a gente entrou, eu acho? Eu não sei. Essa aqui? Vamos ver. Ah, boa. Opa, é essa. Tá, temos aqui o salgadinho, temos o... Salgadinho? Eu quero! Ó, esse carro aqui tá bom, hein? Da polícia? Eu quero salgadinho, eu quero fandango. Ih, a Ju sumiu! Ih, eu já dirigi, mãe. Eu também. Sou muito rápida. Meu Deus do céu, dá pra entrar nessa hora. Você tá dentro do carro. Tá, bora. Ah, mas aqui o de corrida... Ah, a gente tá numa floresta. Meu Deus, gente, alguém esqueceu a boneca aqui. Adelaine Nacional Park. Tá, vem, mamis, dá pra correr, então tem que tomar cuidado. É o parque da Adelaine. É. Ah, dá pra correr, é verdade. Ó, temos aqui, mamis, aqui é a parte de trilha. Aham, e aqui é a parte de... Nada. Não, 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 pra cá é a parte de hospedagem, tipo aquelas casinhas, sabe? Aquelas cabines. Aham, e aqui é nada. É, aqui é nada, então vamos pra cá, né, onde tem nome. Vamos pra cabine, gente. É óbvio, né, gente. É... Tá, vai na frente. Eu acho que o jogo vai querer que a gente volte, pessoal, não sei. Ah, provavelmente, mas vamos por aqui primeiro. Com certeza, né. Quer ver que Maria vai aparecer do nada. Se tem um lado escrito, gente, é porque tem que ir nele primeiro. É verdade, pode ser, pode ser, gente. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, vamos ver, eu tenho certeza. Não tá acontecendo nenhum barulho, nada, né. Eu tenho certeza, mamis, que Maria vai aparecer mó loucona aqui. Aí, ó, uma casa. Essa porta está trancada, eu deveria olhar pelas janelas. Olhar pela janela. Talvez vão quebrar a janela, mãe? Não consigo ver janela. Acho que é bom quebrar a janela, hein. Vamos tentar. Aqui, boa. Aí, pronto, tem uma chave aqui. Aí, ó, tem uma chave. Pega a chave, mãe, que eu não tô conseguindo pegar a chave. Sério, peguei. Tá, chave do quê? Será que é dessa porta? Não. Não? Não é. Ah, tá dizendo que é chave de portão. Portão? É, de um portão. Ah, então deve ser pro outro lado, hein. Acho que sim, Ju, não é aqui. Tá, então acho que vamos voltar. Será que dá pra... Tenta. É, não dá, ó. Então vai ter que voltar. Provavelmente vai ter um portão. Provavelmente. Né? Que a gente vai ter que abrir, pessoal. Sim. E daí a mãe vai abrir com a chave dela, porque eu não tô conseguindo pegar a chave por algum motivo. Tá muito tranquilo por enquanto, nenhum susto, nada estranho aconteceu, nem apareceu. Então, Maria tá o quê? Tá dormindo, gente. Só na entrada que tinha uma cabeça de boneca, cê viu? É, mas tipo assim, alguém esqueceu a boneca, daí pegaram a corda e... Tipo aquela ilha das bonecas, sabe? Que o pessoal faz de enfeite. Ah, serra. Pode ser que aqui seja, entendeu? Um parque de boneca. Pode ser, gente, pode ser que a gente esteja na ilha de bonecas. É, pode ser. Tá, não tem nada aqui, gente. Ih, não tem nem um portão por enquanto. Cadê o tal do portão? Porque lá... Nada de portão, gente. Lá não tinha... Aqui, portão. Aí, boa. Aqui, ó, tá cheio de caveirinha de decoração de Halloween que ainda não tiraram, gente. Ah, tá, aqui. Boa! Agora vamos escalar, mamis. Vamos. Porque a gente pode ser detetive, pessoal, mas a gente também faz hiking. Sim, a gente tá em forma, que a gente malha muito. Uh! Pra conseguir fazer tantas aventuras assim no Roblox. Precisa malhar. Sim, gente. E se você quiser fazer igual a gente, sabe o que você faz? Deita na cama e dorme. É o melhor exercício, pessoal. Esse exercício é maravilhoso. E come também. E come também, gente. E joga, come e dorme. Gente, é isso que eu faço. E olha, tá funcionando. Funcionando. Olha, temos mais bonecas. Mais bonecas. E acho que a gente tá na ilha de bonecas sim, mamis. Gente, quem que nunca teve uma boneca assim? Eu já tinha tido bonecas sim. Tá tocando música? É, vem. Tô conversando com a boneca. Conversa depois. Nossa, gente, é sinistro, hein. Olá. Oi, bonequinha. Nenhuma vai pular em cima da gente, não, né. Será que eram as bonecas de infância de Maria? Tem uma boneca deitada. Pode ser, né, gente. Olha! Será? O quê? Um carro. Ah, tá. Achei que era alguma coisa incrível, gente. Não, mamis, só um carro. Gente, olha que sinistro essas bonecas, pendurado. Então, hein. Eu, hein. Ai, pessoal, quem que não teve já medo da própria boneca, né? Ah, com certeza, gente. Todo mundo já teve medo de uma boneca. Vamos subir aqui. Tá, precisa de uma chave aqui, será? Ah! Boneca, você tem uma chave? Precisa de um código, mãe. Ah, precisa de um código. Ó, as bonecas aqui vão lá fazer... Ok. Aqui também precisa. Canoa. Ô, música top aí que você tá tocando, hein. Ah, é essa boneca! Tem outro código aqui, Ju. Nossa! A Maria! A Maria! A Maria apareceu! A Maria, querida! Qual que é o código, senhora? A Maria apareceu aqui? Ela tava aqui. Ai, 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 gente. Já vi tudo. Quer ver que ela vai aparecer com tudo, gente? Ai, eu vou de olho fechado nessa parte, porque sempre sou eu que ela... Se bem que eu me assusto mais com o barulho. É, pessoal. Né? Do que tá acontecendo. Que que é isso? É... Parece... Tá, o que que... Acho que é um ritual isso, né, não? É um ritual de boneca, pessoal. Então acho que a gente vai... E essa aqui é a boneca rainha. Não sei. Tá, então mamis, vem, volta. Bora. Não é pra cá, não. Não. Pra onde é que a gente veio? Pra cá, né? É... Essa caverna tá meio estranha. Tá meio confusa, né? Parece que é pra um lado, mas daí não é, gente. É só um pouquinho mais fundo, mas não tem nada. Então tá falando ali que é um ritual e que a gente tem que oferecer alguma coisa pro ritual, Ju. É... Não, acho que não é pra cá, não, né? Pra cá. Eu acho que a gente tem que voltar. A gente tem que achar o código e tem que levar alguma coisa no ritual. Deve ter nas casinhas. Tá vendo, mãe? Tô, tô te seguindo. Tem aqui caminho. Ah, tem mais caminho, gente, pra tudo quanto é lado. Sim, ó, pra cá, pra cá. Meu Deus, a gente tá subindo muito. Aí não dá em lugar nenhum, né? É, então... Ah, meu Deus. Onde é que a gente... Ah, é pra cá, mamis, pra cá. Tá. Meu Deus, a gente... Eu tô muito com a impressão que não vai dar em lugar nenhum isso aqui. Estamos escalando a montanha... Se bem que tá... Tem uma casa! Ah, tem uma casa! Tô pensando o quê, mãe? Se bem que tá tudo iluminado, então... Não é lugar nenhum, não. Aqui é uma casa. E, gente, esse capítulo 2 tá mais difícil, hein? Então... A gente precisa achar dois códigos, um ritual e tem mais essa casa aqui ainda. Não dá pra abrir a porta? Cheio de boneca lá dentro, Ju, você viu? Como é que entra? Não sei. Tenta abrir a porta, mãe. Deixa eu tentar. Tá. Você consegue abrir as portas e eu não. Não, mas eu não tenho nenhuma chave. Será que eu preciso de uma chave? Ah... Ué... Ou será que a gente precisa resolver o puzzle lá embaixo primeiro, pra daí... Tá. Conseguir entrar na casa? Ué, gente! Ué, você se mandou, me largou aqui sozinha! Não se preocupa, mãe, é só bonecas. Sabe, né, que de repente uma porra... Só bonecas, gente. O que elas vão fazer? É um frango ali? Aonde frango? Aqui. Lá em cima. É uma chave de boneca! Como é que eu vejo boneca? Dá pra pegar? Por que tá brilhando? Dá pra pegar, será? Não sei, tenta. Senhora? Pera, deixa eu tirar minha lanterna. Ah! Conseguiu? Não. Ai, eu peguei! Ah, é claro que a mãe consegue pegar. Olha aqui, Ju! É uma cabeça! Ai, boa, mamis! Tá, então mãe, você vai ter que pegar as coisas, tá? Tá. Eu acho e você pega. Será que dá pra pegar todas? Será que tudo tá brilhando? Não, eu acho que a gente tem que fazer tudo... Achar todas as partes de boneca... Aqui, ó, mãe. Ai, meu Deus, eu coloquei a cabeça ali! Ah, que bonitinha! Você tava sentada ali com a bonequinha. Eu tava? No colo... Ai, ó! Olha aqui, pessoal! Gente, vou sair daqui. Aqui, ó, mamis. Aqui tem mais uma. Pega. É, pera aí. Não posso tá com nada na mão. Boa, peguei! Pegou? Tá. Agora... Temos que achar mais. Mais, gente? Será que tem mais pra cá? Porque a gente vai ter que levar, acho que naquele ritual, né? Eu acho que tinha umas 5 partes. Tinha 5, né? Ou 4, não sei. Será que todos caminhos aqui nossos tinham alguma coisa? Ah, não acredito! Meu Deus do céu, tá... Vamos ter que voltar tudo? Ah, é que a gente não... Aqui, ó! Uma cabeça! Dentro do carro! Ai, boa, boa! Tá, então... Aí, achei! Beleza! São 5 cabeças! Tá! Certo? Não sei se é 5! Era 5 ou 4! Ali, 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 ali! Aqui em cima, aqui em cima! Pera! Calma! Como é que eu vou subir? Pega! Ah, subindo! Ah, é! Só subir! Tá, beleza! Tenho 4! Será que 4 já dá? Não, são 5, são 5! É, né? Lembra que ela tava rodeada? Ah, aqui tem um monte de cabeça! Essa aqui do meio... Tenta, tenta todas! Nenhuma tá dando mãozinha pra clicar! Nenhuma! Mas tá brilhando aqui, né? Então deve ter alguma cabeça por aqui? É, não é vagalume isso, mãe? Ah, é vagalume? É vagalume, mãe! Eu tô achando que é uma dica da cabeça, gente! Tá, será que... Tá, Ju, não é aqui! Será que a cabeça era lá no comecinho? Eu acho que não, né? Ah, aquela da entrada? Acho que não, né? Você tentou clicar naquela? Não! Só passei reto! Hum... Tá! Tá, tô andando aqui no meio do mato! Quer voltar então? Vamos voltar? Tá, vamos voltar e colocar as que a gente tem! É, vamos ver se a gente não acha mais nenhuma, né? Sim, aham! Porque, gente, o jogo não está deixando eu pegar as cabeças também! Não quer que eu complete! Tá, mesmo você tirando a lanterna, não dá! A gente foi ali? Ah, eu tô perdida! Eu só segui aqui pra frente, ó! Ok! Bem pra cá, talvez a gente ache alguma cabeça lá na caverna! Será que aqui dessa da árvore não dá pra pegar? Não, tá muito alto! Mas que música, hein! Só fica essa música, gente! Não tem nenhuma aqui, nessa canoa, não! Eu não gosto desse tipo de música, pessoal! Meio assombradinha, né? Não, uma música clássica dos anos não sei das quantas! Também não sei! Onde é que está indo? Não, tô vendo se eu acho mais cabeça, né? Ah, tá! Talvez esteja aqui nessa caverna! Ah, pode ser que esteja na caverna mesmo! Né? Sim! Vai, vai que tá aqui, gente, não sei! Pode ser! Aqui não tem nada, beleza! Tá, bora ver lá se a gente vai conseguir colocar... Tô aqui, mãe! Todas, né? Ah, são quatro! Ah, é só quatro! Ah, tá, faz sentido! Vai, coloca! Ah, não coloca! Será que tem lugar certo? Não coloca? Ah, colocou ali, ó! Boa, coloca outra! Ah, só tem que pegar, eu acho! Coloca outra! Vai automático? Acho que não, mãe! Aí é essa aqui! Ah, tá, eu tenho que passar por cima! Ah, tem código! Tem código? Ah, tem código na cabeça! A7... B2... Nossa, como que a gente vai lembrar disso? C9... E D8, tá, mamis, então ó, é 7... Aham... 2... 7 e 2, eu vou decorar só, tá? 9... C8... 7 e 2, 9 e 8, 7 e 2, 9 e 8... Tá, 7 e 2, 7 e 2, você... 7 e 2, 9 e 8, tá? 7 e 2, 9 e 8... 7 e 2, 9 e 8... Bora lá, vamos ver se a gente lembra! Bora lá, galera! Tá, 7 e 2, 9 e 8... 7 e 2, 9 e 8... 7 e 2, 9 e 8... Não... É! Boa! Boa! Uh, tem até um esqueleto aqui, pega essa chave... Chave... Casa de boneca, tá dizendo... Ah, lá em cima, ó... Ah, então a gente provavelmente vai ter que achar o código dessa porta vermelha... Aham... Lá nessa casa! É, provavelmente, pessoal, deve ter lá! Só que eu não posso fazer nada, né gente, isso é incrível! Ah, que pena, Ju! Acontece, pessoal, hoje é o dia da mames brilhar! Ah, eu já estou feliz que eu não levei nenhum susto! Então, pessoal, cadê Maria? Cadê susto? Casa de boneca! Agora que eu vi que é rosinha essa casa, gente, que bonitinha! Nossa, só agora que você viu? Abre la porta! Oi, moça! Oi? Tudo bem? Tá! Peraí! Ok! Tudo certinho? Dá pra clicar nas coisas, mãe? Abrir gaveta... Eu estou... Ah, aqui ó, tem uma cabeça! Pega a cabeça! É... Cabeça? Eu acho que você não tem que pegar a cabeça mais, mãe... Acho que não, né? Acho que era só... Dá pra abrir alguma outra coisa aqui? Tá, vou ter que clicar tudo, gente! Enquanto isso eu vou explorando... Tá... Temos aqui as bonecas... Estão... Estão... Essas portas abrem, não... Tá, então vamos subir, mãe! Vamos! Ah, mas tem coisa aqui embaixo, hein? Aqui atrás, né? Ah, livro suspeito... Mamis, clica em tudo... Ah! O quê? Abriu! O quê? Que isso? Ah, isso aqui é um código, eu acho! Ó, essa aqui, essa lua... Aham... A primeira, aí a segunda, aí a terceira... Primeira... Segunda e terceira... Segunda... E a do meio? Tá, não, gente... Ah, você tava chutando? Eu tava chutando! Acho que você já sabia! Eu tentei, né? Vai... Depois... Ah, tá, nessa sala aqui, você clicou... Ah, você não pode clicar, gente, esqueci... Mamis! Ó, as bonecas tão aqui no jantar e nem convidaram a gente, brincadeira, viu? Cê viu? Aqui, a mãe abre essa porta pra mim? Tá, peraí... Ah não, a porta eu consigo abrir! Consegue? Tá, tem uma boneca dormindo... Gente, tem boneca pra tudo quanto é lado... Ahhhh! Lua, esquerda, direita... Lua, esquerda, direita... Hã? Não... Ixi... Lua, esquerda, direita... Decora aí... Lua, direita, esquerda... Mami, vai lá embaixo! Tá... Acho melhor, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que ir lá embaixo sozinha... Vai lá embaixo e eu falo pra... É, a boneca sumiu! Ah não... Tudo bem, mamis... Aqui ó, vou falar pra você, posso? Fala... Dá um clear... Sim, já limpei... Ó, é a lua cheia... Lua cheia... Aí é a lua que tá virada pra esquerda... Virada pra esquerda... Aí é da direita... Direita... Do meio... Do meio... Da direita... Da direita... E da esquerda... Da esquerda... Beleza, abriu! Tá, tô indo aí... Ok... Bora, mamis! Bora! Uh... Opa! Olá! Eu vi! Senhora... Será que era boneca, gente? Acho que é... Tem coisa pra cá... Tô vendo uma coisa brilhando lá no final vermelho... É um pedestal... Ah não... Vai ter que colocar alguma coisa ali, gente... Certeza... Tá, Ju, vamo procurar o que que é então, quando a gente achar a gente volta... Isso aí, pessoal, então eu já volto com vocês... Conseguimos, galera! Uhuuu! Tinha que achar umas três alavancas... Duas alavancas, né? Não, três... Ah, três contando com aquela lá do começo, né? Aquela primeira, aham... É... Mas daí foi bem tranquilo, gente... Sim... Aonde que eu estou agora? Foi isso? Ué? Mas e aquela porta vermelha que a gente não abriu? Aquilo lá era só pra trolar, mamis... Porque aquela porta, lembra que não tinha nada? Trai? Então... Ah, é verdade... Acho que era só pra trolar mesmo... Então é isso, pessoal! A gente conseguiu completar o capítulo 2 da Maria? 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 Maria, pessoal! Essa história ainda tá bem confusa, vamos esperar os próximos capítulos pra ver o que que vai acontecer! Sim, galera! Porque eu quero saber se a gente vai conseguir pegar a Maria ou não, pessoal! Então, e conhecer um pouco mais da história dela, né? Isso aí! Então é isso, pessoal! Mas se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou, se você gostou, deixou o seu like, compartilhar nas redes sociais e até o vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha!